Vou dar um TV no Noguinho pra ver o que ele tá fazendo. O cara tá falando de avião. É, quer trolar ele lá. Trolar como? Tipo, dar um tapa nele do nada? Não, tá com a live dele aberto. Vou te ensinar um como ajudar. Beleza, vou abrir a live. De preferência, o que eu tinha que ir pra menos, rapazinha. Ah, ele viu que foi trolou porque ele pegou o contrato. Ele não viu que foi banido, por rendirinho, modificado. Filho da puta, mano. Ele só riu porque ele viu que ele pegou o contrato, tá ligado? Mesmo assim. Ou tu pode dar o barra Karandiru e botar anti-RPG a pouco, tá ligado? Tu quer? Tu quer? Tu quer? Vai acabar esse nome. Sim, não, mas depois tira, tá ligado? Sim, não é fácil. Vou colocar DF aí, denunção. Beleza, boa. Ele vai correr pro fora e vai ver o que quer. Beleza. Beleza. O scroll do mouse aperta... O scroll do mouse quando aperta olha pra... Não, olha pra trás, olha pra trás. Não, olha pra trás. Minha linda. Esse cara não contiu. Hã? Ah, não vou tentar descobrir aqui. Ele foi me molhar. Agora eu tirei ele offline. Quando ele terminar de procurar o fórum inteiro, ele vai logar. Aí não vai tá mais, tá ligado? Mas se quiser, ele é cheio de jogo aí. Porque a senha da conta do jogo não tem nenhum, hein, viu, também. Mano, namorou. Ah, eu esqueci a senha da conta do jogo agora. Tem muito dentro dos caras happy. Ah, beleza. Acertei a senha. Mas a senha do jogo eu não tô lembrando. Ele vai dar um por um. O que foi o trouxa que me denunciou, mano? A senha do jogo eu não tô lembrando. Ele vai ler, relaxa. Porque ele tá procurando fixo, tá ligado? A pequena ideia errada. Ah, não. Ah, não. Ah, lá. Eu tava olhando aqui que nem o que eu fiz, cara. O que eu fiz? Dessa vez eu não fiz nada, mano. Dessa vez eu tô de consciência. Dessa vez eu tô de consciência nem foda, mano. Ah, não. E não dá pra falar aqui na cadeia de menina, né, velho? Tem um barra chorado aqui, velho. Eu vou falar que ele foi trollado. Não, eu não vou nem falar. O Light esses dias eu tava dando fuga do PM. O Light foi lá e me deu um fake ban, né? Eu fui lá, pô. Fake ban. Eu falei, opa. Agora o cara tá me culpando. Obrigadão, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.